O que foi calculado pela primeira vez o tamanho dos raios da Terra? Vamos começar vendo como foi calculado pela primeira vez o tamanho dos raios da Terra. Então, vamos lá. O Enochóstenes, no século IV antes da Era Cristã, morava, trabalhava aqui no Egito, no norte da África, e o objetivo dele era determinar o raio da Terra. Já a suposta esférica, que Pitágoras já tinha mostrado, sei lá, cento e poucos anos atrás, que a Terra era esférica. Então, o Enochóstenes utilizou o seguinte conceito. Por exemplo, se eu tenho uma fonte de luz aqui, tenho uma parede aqui e coloco uma mão aqui pertinho da fonte de luz, essa mão vai ter uma sombra bem maior que o tamanho da mão. Quando essa fonte de luz era colocada mais distante, o tamanho da sombra diminuía um pouco com relação àquele lado. até que, se a fonte estivesse suficientemente longe para que a gente pudesse considerá-la no infinito, o tamanho da mão projetada era igual ao tamanho da mão objeto, ou seja, havia uma projeção em verdadeira grandeza. E ele verificava isso que, no caso do sol, quando ele ficava com a mão pertinho da parede, o pertinho do chão, o tamanho da mão projetada ficava do tamanho da mão. Quando ele ficava bem, no alto, do lado de uma casa lá, e a mão ficava projetada, também estava do mesmo tamanho. Ou seja, ele mostrou que não importava a distância da mão até o plano de projeção, que a mão sempre se projetava de verdadeira grandeza. Indicativo de que a fonte de luz, no caso do sol, deveria estar muito longe. E aí, então, ele fez uma primeira aproximação. Eu vou supor que o sol esteja suficientemente longe para que eu possa considerar que os raios de luz provenientes do sol venham paralelos uns aos outros. Então, essa foi a primeira forma. Então, os raios de sol vêm paralelos uns aos outros. Muito bom. Então, é aquilo que eu falei que houvesse, então, a projeção de verdadeira grandeza. Então, vamos lá. Nós vamos pegar duas cidades. A cidade de Alexandria e a cidade de Siena. O Heratóstenes, esse Heratóstenes é aquele mesmo que vocês já devem ter ouvido falar, aquele grifo de Heratóstenes, não é? Para determinar de uma forma mecânica quais são os números primos. Então, o Heratóstenes trabalhava em Alexandria. Mas ele sabia que em Siena, então, mais ao sul aqui em Siena, havia um poço. E esse poço tinha uma característica muito interessante. Ao meio-dia de um dia do ano de sol, ao meio-dia daquele dia, os raios de sol partiam no fundo lá do poço e era possível se ver o sol refletido nas águas daquele poço. Ou seja, ele olhava para baixo e conseguia ver o sol bem baixo. Indicativo de que os raios de sol estavam incidindo perpendicularmente à superfície da água, refletindo e subindo basicamente sobre eles mesmos. Ou seja, que a incidência estava sendo vertical ao plano horizontal definido pelo líquido do poço em repouso. Então, o que ele verificou? Ele soube que havia, então, a possibilidade, o dia em que o sol em Siena fazia com que os raios de sol incidissem perpendicularmente à superfície da água. Muito bem! Então, ele falou, ah, legal, vamos fazer essa experiência aqui em Alexandria também, só que não tinha o poço daquele jeito. Mas ele tinha aqui um obelisco. E ele verificou que, no mesmo dia em que isso acontecia em Siena, em Alexandria, aquele obelisco vertical não projetava uma sombra que fosse um ponto indicativo de que o sol estivesse bem aqui em cima. Então, a meio-dia, em Alexandria, havia uma certa sombra daquele obelisco. e ele falou, bom, isso, então, é um indicativo da curvatura da Terra e essa característica que eu vou usar para determinar o raio da Terra. Então, vamos lá! Imagine que aqui estivesse lá um pedaço da Terra, outra metade que eu desenhei, aqui estivesse o centro da Terra, aqui estivesse o poço, lá em Siena, e aqui estava o obelisco em Alexandria. No dia em que, aqui, no poço, os raios de luz estavam incidindo perpendicularmente, de tal forma que a pessoa aqui conseguia ver o sol lá dentro, de modo que, se houvesse o fundo do poço aqui, os raios de sol iam chegar até o centro da Terra, e, em Alexandria, os raios de sol incidiam aqui assim, formando uma sombra. E esse ângulo sobre o qual os raios de sol incidiam com relação à vertical do lugar, ele chamou de ângulo zeta. E ele mediu o centro zeta. Esse ângulo zeta deu lá por volta de sete, por mais dois metros. O que é que ele imaginou? Ora, se eu soubesse a distância entre essas duas cidades aqui, eu poderia fazer a seguinte regra VIII. O perímetro da Terra de raio R seria 2F, o perímetro de um círculo, de uma circunferência. Então, 360 graus corresponderiam a este perímetro aqui. Este comprimento L aqui iria corresponder a este ângulo aqui. Ué, mas este ângulo aqui é igual a este. Por quê? Eu tenho uma paralela ou uma linha aqui, a paralela àquela linha aqui e uma transversal. E estes dois ângulos aqui são ângulos correspondentes, portanto, eles são iguais. Então, este ângulo aqui é teta também. Conclusão, ele conhece o teta. Se conhecesse o L, estaria morto o raio da Terra. Então, o problema dele é ele ter que colocar aqui e ter uma coisa. Se ele não conhecia o valor do π naquela época, com a precisão que nós conhecemos. Sendo que, naquela época, eles sequer tinham ideia de número decimal. Eles utilizavam só a fração ordinária. Então, o que eles faziam? O π para eles era considerado como sendo a fração 22 sobre 7. Se você dividir em 22 sobre 7, vocês vão ver que vai dar quase o mesmo. O 3, 14, 15, qualquer coisa lá que a gente usa para o π hoje. Então, o que tem é que este valor em que ele conhecia, portanto, daqui sai do valor do π. Isso ele viviu. Isto é o que ele conhece. Só falta distância entre as altidades. Então, diz a história que o Eratóstenes contratou um carroceiro para que esse carroceiro fosse de Alexandria até Siena, que, claro, depois voltasse. Então, esse carroceiro fosse de Alexandria até Siena para medir a distância daqui até aqui. Então, como é que ele fazia para medir? Bom, ele sabia que a roda tinha um perímetro bem conhecido. Aí, ele colocou aqui um pininho na roda e um sino preso à carroceria. Bom, aqui, cada vez que a roda dava uma volta, o pininho batia no sininho, e o óbvio foi contratado para contar o número de vezes que o sino tocou. e dizia as más línguas que o óbvio nem sequer sabia contar. Então, aparentemente, o que ele fez foi aquela célebre batia, risquinho, 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 riscão, risquinho, riscão, 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 riscão. E fez de baixinho. Quanto pergaminho que ele não deve ter usado para fazer isso daí. Bom, então, segundo a história, foi isso que ele fez. Então, foi daqui até aqui e, bom, depois voltou a casa. Queria que voltasse. Não podia chegar aqui, opa, deu tanto e dar uma telefonatinha lá, usar o celular lá para indicar a hora. Deu tantas batidas. Então, imagine o quanto esse nosso amigo nunca mais na vida quis ouvir um sino, lembrando que a distância daqui até aqui dá uns 800 quilômetros. Então, ele andou 800 quilômetros para cá, era o horizonte até aqui, mais ou menos para cá. Então, andou 800 quilômetros para cá e mais 800 quilômetros de volta. Bom, enfim, achou essa distância aqui. E aí, então, entra nessa fórmula aqui com a distância e achou o raio da Terra. E o importante disso tudo é que ele achou, para o raio da Terra, um valor que, comparado com aquele que nós conhecemos hoje, tinha apenas 15% de erro. Então, imagine, um método transprimitivo contando o número de voltas dadas pela roda de uma carruagem, que certamente não andou em linha reta, porque, muito pouco provado, tem andado em linha reta, e, mesmo assim, achou o raio da Terra com uma precisão muito boa. Então, na verdade, do ponto de vista prático, a verdade seria, a exatidão seria só se ele estivesse no meridiano. Mas, percebe que, pelo exemplo, Alexandre e Sena não estão muito fora do meridiano. Então, percebe que, certamente, uma parte do erro que ele achou para o raio da Terra estava associado com esse fato de não estar exatamente no mesmo meridiano. Agradecível! 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 Obrigado.